Belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal aqui do Ciência e Brisa agora com câmera nova, né? Inclusive comprada graças ao apoio, assim, dos membros do canal, assim, que tem financiado esses pequenos investimentos para melhorar a qualidade daquilo que tem sido transmitido aqui nesse canal do YouTube acadêmico. Então, gratidão, inclusive, aos membros, né, do canal por esse apoio. Essa câmera melhora, assim, na verdade, é uma consequência, né, do apoio de vocês. Gratidão, galera! Bom, e no vídeo de hoje a gente vai começar um curso novo aqui no canal no Ciência e Brisa. Vai ser o primeiro curso desse ano de 2024, um curso de micro-hidrodinâmica, que seria essa mecânica dos fluidos a princípio de baixo Reynolds, mas mais do que isso, uma mecânica dos fluidos voltada às coisinhas pequenas que se deslocam a baixas velocidades em meios muito viscosos, né? Seria uma mecânica dos fluidos não tão popular num contexto de engenharia mecânica que tá muito voltada às aplicações mais em alto Reynolds, né, principalmente por conta das indústrias aerodinâmica, aeronáutica, automobilística, etc., indústria naval também, em que geralmente os escoamentos de interesse que vão gerar consequências, efeitos nesses corpos que se deslocam em regimes de alto Reynolds, eles acontecem nessas escalas, assim, maiores, né, e aí também estão associados a uma física um pouco diferente. A gente não vai estar aqui focado, por exemplo, em falar de turbulência. Os nossos flows, eles serão em regime laminar. Mas, isso não quer dizer que a gente não vai ter aqui respostas muito ricas desses escoamentos de coisinhas pequenas que se deslocam lentamente em fluidos muito viscosos, né? Esse, na verdade, é um curso que eu comecei a querer preparar, muito inspirado também, na minha tese de doutorado. Quando eu fiz essa matéria na pós-graduação, há muitos anos atrás, na época do doutorado, eu não esperava que eu iria meio que me apaixonar pela micro-hidrodinâmica. Eu vinha de uma linhagem mais de escoamentos turbulentos, né? O meu mestrado foi em turbulência, né? E, assim, a turbulência é um tipo de mecanismo físico, de fato, muito interessante, muito fascinante. Até gravei um curso aqui no canal, no ano passado, de modelagem numérica da turbulência. Mas eu, quando fiz esse curso de micro-hidrodinâmica, de repente eu percebi que ali dentro existia toda uma mecânica dos fluidos nova pra mim, na qual, pelo fato de eu estar lidando com regimes de Reynolds mais baixos, eu poderia ter acesso a uma possibilidade de avanço matemático pra esse tipo de configuração. Porque a equação que governa tudo na mecânica dos fluidos, a famosa equação de Navier-Stokes, ela tem uma característica, assim, não linear, que tá associada, inclusive, a essa possibilidade de transição de um regime muito bem comportado de escoamento pro regime muito mais complicado, confuso, caótico, cheio de flutuações. E ela também tem esse termo viscoso, né? Que estaria associado àquele laplaceno do campo de velocidade, que ele vai funcionar como um agente meio que estabilizador. Então é como se tivesse uma tendência inata desse flow de ser turbulento, mas, ao mesmo tempo, o fluido tem uma tendência também, ainda que muito pequena, de tentar puxar um pouco esse flow de volta pra esse equilíbrio. Quando a gente pensa na viscosidade, esse coeficiente de difusão de quantidade de movimento, esse cara, ele vai estar sempre atuando no sentido de gerar uma comunicação interna entre as moléculas que constituem aquele fluido. Quando a gente lembra, por exemplo, desse simple shear, desse escoamento clássico da mecânica dos fluidos, no qual você pega duas placas paralelas e você puxa uma placa com velocidade constante e mantém a outra placa fixa e gera naquele pequeno gap um regime meio que um flow linear, que é o escoamento mais simples, assim, da mecânica dos fluidos, né? Um coet flow entre placas paralelas. E você entende que a tensão cisalhante que você vai aplicar na placa, ela vai ser proporcional a esse gradiente de velocidade cruzado, a essa taxa de deformação, a essa taxa de cisalhamento, e que entre essa tensão cisalhante e esse gama ponto, essa taxa de cisalhamento, tem ali a viscosidade, atuando para fazer uma intermediação entre o que você está querendo gerar no flow e como ele vai se responder, essa viscosidade já está comunicando ali dentro daquele pedacinho de fluido algum distúrbio que foi gerado em algum ponto. Então ela tem essa função de comunicar internamente, dentro do fluido, um distúrbio induzido em um certo ponto. Em certo sentido, ela também está associada ao nível de coesão molecular nesse fluido. Se a gente pensa, por exemplo, no fluido ultra-hiper-viscoso, em que você aplica aqui uma tensão cisalhante assim, e logo você vê esse cara deformando, quase como se fosse uma borracha ali que tem um tempo de resposta perceptível na escala de tempo da ação, do distúrbio, do flow, você entende que a viscosidade está tentando resgatar algum tipo de coesão, de memória, de equilíbrio. E assim, o flow, ele é meio que um desequilíbrio, né? O flow, o escoamento, ele é uma mudança sucessiva de configurações. Então esse balanço entre o flow que quer sair do equilíbrio e a viscosidade que quer resguardar o equilíbrio, nisso a gente pode ter ou um escoamento muito desequilibrado, turbulento, ou um escoamento mais organizado laminar. E aí você poderia pensar, tá, mas então esse escoamento laminar, ele é meio que boring, ele é entediante assim, né? Porque a graça está nessa turbulência e nas múltiplas escalas e nesses vórtices grandes que transferem energia para os médios, para os pequenos. Isso tem padrões muito ricos, não lineares. É a fumaça do cigarro que sobe, né? Sei lá, esses padrões de vórtice na ponta de asa de um avião. Isso é onde está a riqueza, a beleza. Você lembra de Leonardo da Vinci desenhando padrões de movimentos turbilionários para explicar como é que máquinas poderiam voar na renascença? Parece que é ali que está a riqueza. Mas você se engana se você pensa, por exemplo, que nesse campo laminar das coisas, a gente não vai ter comportamentos muito estranhos, muito exóticos, muito não lineares, muito contraintuitivos, tá? E talvez parte do meu papel aqui com esse curso de micro-hidrodinâmica seja chamar a atenção de vocês para essas possibilidades, que elas não são muito exploradas em cursos convencionais assim, na graduação em mecânica dos fúdios, principalmente em contextos de engenharia mecânica. Porque essa micro-hidrodinâmica, ela fica às vezes um pouco assim na interface de outras fronteiras do conhecimento, talvez um pouco de engenharia química, aí vem a galera da física, de coloides, né? Aí vem um pouco o pessoal da química, síntese de materiais, farmácia, emoções, cosméticos, comportamento reológico. E aí, cara, tem algumas fronteiras ali. E claro, na engenharia mecânica também, que vão ter indústrias que vão fazer, por exemplo, coisas que vão ser aplicadas na indústria, sei lá, biomédica, que vai mexer com sangue, que é um fúdio que tem hemácia, que é pequenininho, que escoa, né? Então, engenheiros mecânicos que vão desenvolver máquinas para certos tipos de indústrias, que vão ter que lidar com escoamentos em baixos reinos, que vão interagir com corpos, objetos sólidos, né? Ou partículas suspensas, vão estar um pouco interessados nessa micro-hidrodinâmica, tá? Então, a aula de hoje é essa é uma aula introdutória, em que eu vou mostrar aqui algumas imagens, algumas figuras, para poder falar um pouquinho sobre esse assunto que muito me interessa. E aqui eu começo, então, com algumas imagens no lado esquerdo da tela. Eu tenho aqui hemácias, glóbulos vermelhos, né? Dentro do sangue, também espermatozoides logo do lado, assim. E eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz na primeira vez que eu ministrei esse curso. Eu vou me permitir, então, dar um rolê aqui pela lousa, para a gente poder falar de algumas questões que são relevantes nesse contexto, tá? Então, essas duas imagens, elas mostram, né? Um exemplo típico de aplicação dos assuntos que vão ser abordados aqui no campo da micro-hidrodinâmica. Primeiro, esses glóbulos vermelhos, que vão ter cerca, mais ou menos, aí de 8 micrometros, assim. Vão ser muito pequenininhos, né? Ainda assim, maiores do que esses espermatozoides, que tem esse formato de uma cabecinha que procura um alvo e um flagelo que se movimenta de maneira muito confusa, muito não linear em torno desse meio. E aqui embaixo, eu chamei atenção para o fato de que, nesses dois tipos de exemplo de aplicação da hemácia, né? E do espermatozoide que vai lá buscando fecundar o óvulo, eu estou no regime de Reynolds muito baixo. E no regime de Reynolds muito baixo, aqui já subtentes que você fez algum curso de mecânica, sabe o que é o número de Reynolds, né? Que é uma coisa meio básica, assim, do curso de graduação em engenharia mecânica. Nesse regime de Reynolds baixo, eu tenho uma coisa interessante, que são forças de propulsão proporcionais à velocidade desse corpo. Coisa que em Reynolds alto, isso não vai acontecer. Por um simples balanço de escala, é possível você mostrar que em Reynolds alto, eu tenho uma dependência meio que quadrática da velocidade de propulsão desse corpo com a força de propulsão, ou melhor. Eu poderia pensar nesses pequenos corpos como agentes que vão ter certos movimentos corpóreos, é o flagelo que se movimenta a uma certa velocidade, e que essa velocidade vai gerar uma resposta no fluido, que vai ser uma força hidrodinâmica feita sobre esse corpo, que eu vou chamar de FP, de força de propulsão. E a grande ideia central do que está aqui nesse slide, é falar para vocês o seguinte, que em regime de alto Reynolds, é muito fácil a gente argumentar que essas forças de propulsão vão ter uma dependência quadrática com a velocidade que o corpo imprime no meio. Enquanto em alto Reynolds, essa força escala linearmente com a velocidade. Isso aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês, partindo da equação do movimento. Deixa eu ver se isso aqui está em algum lugar, só para eu ver se isso está na lousa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Corpo, flow, escalas. Só para eu lembrar se isso aqui vai ser realmente visto nessa primeira aula ou não. Escala do flow, escala de tempo. Tá, então aqui eu posso argumentar rapidamente isso com vocês aqui. Deixa eu só dar um zoom na minha lousa. Essa ideia que é uma ideia central e importante, que também serve como motivação para a gente poder começar a organizar aqui as ideias nesse curso. O que eu estou falando é o seguinte, que em Reynolds baixo, e aí quando a gente pensa na equação do movimento, lá na velha Stokes tinha isso aqui, Rho, aí uma derivada material do campo de velocidade, e aí para um caso incompressível, menos H de P, mais uma viscosidade etalaplaciana de V. Pronto, é isso aqui que a gente tinha basicamente. Esse termo aqui, do lado esquerdo, ele envolve aquela derivada material, que é esse D maiúsculo, que tem aquele termo não linear, que é um cara que gera turbulência. O que eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, nessa aula em algum momento, é que quando a gente adimensionaliza essa equação do movimento, vai aparecer aqui dentro o número de Reynolds em algum lugar. E esse número de Reynolds, que a gente sabe que relaciona efeitos inerciais e viscosos, poderia ser definido como Rho, com uma velocidade média, uma escala de comprimento, uma viscosidade aqui, perdão, eta, dinâmica desses alinhamentos, esse cara vai ter aqui em cima um termo que depende desses mecanismos mais inerciais, e um termo aqui embaixo que depende desse mecanismo mais viscoso. E esse cara vai aparecer quando eu adimensionalizo essa equação do movimento. Para casa, é fácil você ver o seguinte, que esse termo aqui do gradiente de pressão, ele pode ser analisado à luz de uma simples análise de escala, como uma força por unidade de volume. Se pressão é força por área, eu tenho um gradiente de pressão, uma derivada espacial da pressão, então esse cara escala com uma força por volume. Fato é que em Reynolds mais alto, esse termo aqui, ele é mais importante do que esse termo aqui. Então o balanço mais interessante entre essa força que vem do gradiente de pressão com qualquer outro termo aqui para Reynolds alto, vai ser o termo inercial, que escala com Rho um V quadrado sobre uma escala de tempo, perdão, Rho V, desculpa, sobre uma escala de tempo, que poderia pensar, sei lá, L sobre V. Então aqui eu provo uma dependência de força com velocidade com um quadrado, se eu uso o termo inercial para fazer o balanço. Agora, num regime de Reynolds mais baixo, esse cara aqui é muito fraco, ele não serve de nada. Então o balanço mais lógico seria um balanço entre esse gradiente de pressão e o termo do Laplaceno de V, que escalaria com a viscosidade um V e um L ao quadrado. Então aqui nesse regime de baixo Reynolds em que o gradiente de pressão vai ser predominantemente balanceado por um termo de difusão viscosa, a lógica seria argumentar que nesse regime de Reynolds mais baixo, em que a viscosidade é mais importante, essa força escala com uma velocidade meio que diretamente. Tudo isso, para dar aqui um exemplo que é interessante no campo da biologia que eu acho fascinante para a gente começar bem esse curso de micro-hidrodinâmica com uma boa motivação, mas para falar o seguinte para vocês, que se eu quero entender, por exemplo, como que esses carinhas pequenos vão definir estratégias interessantes de propulsão se eles precisam nadar em baixo Reynolds, eles têm que estar atentos a essa dependência. Então, por exemplo, se eu tenho um peixe, sei lá, que quer nadar em baixo Reynolds e ele define que ele vai imprimir uma velocidade relativa em relação ao fluido para poder balançar o rabinho, o VR, hora positiva, hora negativa, que nem um seno, uma coisa bem harmônica, se ele estiver em baixo Reynolds, e estiver meio que preso a essa linearidade entre força hidrodinâmica de propulsão e velocidade relativa entre o corpo e o fluido, ele vai, quando fizer uma velocidade positiva, sofrer uma força positiva. Quando fizer uma velocidade negativa, vai sofrer uma força negativa. Então, um peixinho, para nadar em baixo Reynolds, se ele adota uma estratégia de propulsão harmônica, ele vai ficar preso, porque ele vai fazer assim, ele não vai sair do lugar. Então, isso, por exemplo, esse simples fato de uma dependência linear entre velocidade relativa entre o corpo e o fluido e a velocidade de propulsão, isso obriga, por exemplo, o espermatozoide a ter que adotar um movimento bem mais não linear com o seu flagelo para ele quebrar essa reversibilidade cinemática na qual ele vai estar preso por ter que se movimentar em baixo Reynolds. Agora, a questão é que espermatozoides e glóbulos vermelhos não são os únicos caras que vão estar ali imersos no contexto de um escoamento que vai estar em baixo Reynolds. Aqui eu tenho uma escala de várias, uma referência, uma tabelinha famosa. Esse daqui, se não me engano, eu não lembro de que livro que eu peguei, se foi do livro do Russell de colóides ou se foi do livro de fluidos magnéticos. Mas assim, depois do que eu lembrar eu falo para vocês. Mas eu tenho aqui algumas escalas interessantes. Aqui eu estou na escala do micrometro. 100 micrometros é tipo 0.1 milímetros. Então, eu estou falando de coisas realmente muito pequenas. Como eu comentei aqui, células vermelhas estão aqui. Eu falei mais ou menos 8 micrometros. Está abaixo de 10. Então, aqui a gente tem células micrométricas, bactérias, areia de praia. Para a gente ter mais ou menos uma referência de escalas. A fumaça do tabaco tem essa escala aqui de comprimento. Aqui a gente tem um tipo de poeira que prejudica os pulmões. Que tem uma escala pequenininha que consegue interferir com a escala dos alvéolos pulmonares. Então, aquela coisa do cara ficar respirando fibra de aminhando que é muito pequenininha. Isso aí estraga o pulmão do cara porque entra ali e não sai mais. E é fino. Vai furando por dentro. É tipo um vidrinho muito fino. Aqui a gente tem partículas coloidais. Coloide é um nome que a gente dá a um tipo de composição de suspensão que pode ser líquido sólido ou líquido líquido mesmo. Em que uma fase dispersa ela vai estar lá numa escala de comprimento pequena o suficiente para poder sentir os efeitos das interações das moléculas do líquido base que a cada instante de tempo vão colidir ali na superfície e gerar um tipo específico de movimento que a gente chama de movimento browniano e que estaria associado mais ou menos a uma escala que é mais ou menos entre 0,01 e pouco mais que 0,1 micrometros. Quando a gente tem, por exemplo, fluidos magnéticos a gente está mais ou menos nessa escala. Essa escala intermediária de 0,01 micrometros está chegando na escala nanométrica que está mais ou menos por aqui que está no alcance da escala molecular. Então todos esses exemplos de escalas e de objetos poderiam estar associados a uma abordagem de micro-hidrodinâmica. Para eu entender, por exemplo, o comportamento coletivo desse rumo de hemácia que está aqui no sangue eu tenho que entender como que essas hemácias interagem com o fluido em torno delas com esse plasma sanguíneo. Então quando uma hemácia se desloca ali no plasma ela está induzindo um escoamento que está perturbando também as vizinhas e existe uma rede invisível que você não está vendo ali de interações de longo alcance porque existe um fluido entre elas que a gente chama de interação hidrodinâmica e que vai gerar padrões de um movimento muito complexos muito não lineares mesmo em baixo reinos. E esse é um lance assim que eu me recordo que eu fiquei meio que fascinado quando eu entendi isso na micro-hidrodinâmica porque eu falei cara, então eu posso ter mesmo em reino desbaixo padrões super malucos de movimento porque o lance é beleza, se eu tiver sei lá, um fluido newtoniano monofásico num tubo bonitinho que escoa lá em regime desenvolvido eu tenho a solução de Hagen-Pose e aquilo ali é meio que boring sabe, e aí? mas se eu tenho partículas nesse fluido tudo muda e aí isso dá um caráter assim complexo para o material a gente entende um fluido complexo como um fluido que na sua microestrutura tem coisinhas ali dentro que vão dar para esse fluido contínuo equivalente um comportamento dinâmico não linear ou seja é um tipo de fluido que interage com o flow no qual ele se encontra ele não tem as mesmas propriedades independente de como você coloca ele para escoar esse caráter não newtoniano ele está associado inclusive a essas redes de interação de longo alcance que a gente chama de interações hidrodinâmicas que acontecem ali dentro da microestrutura então quando tem vários corpinhos no fluido embaixo Reynolds a gente tem lá dentro dessa escala comportamentos muito não lineares se eu pego por exemplo um monte de partícula sólida esferas rígidas lisinhas bonitinhas e eu taco essas partículas assim num no fluido muito viscoso no silicone oil high viscosity e aí quando partículas de chumbo por exemplo quando cada uma se desloca ela vai induzir esse flow e tal e aí as vizinhas vão sentir e vão se perturbar eu poderia ter nesse contexto partículas de chumbo muito mais densas que esse óleo de silicone subindo contra a ação da gravidade porque essas interações hidrodinâmicas são tão fortes e não lineares que elas podem gerar uma flutuação média numa dada partícula no sentido contrário a gravidade maior que a própria velocidade que ela iria sedimentar mesmo sendo de chumbo sendo muito mais densa naquele fluido por sedimentação diferencial então por exemplo esse tipo de exemplo que eu dei aqui ele vai retardar processos de separação líquido sólido de suspensões que envolvam essas escalas então a gente tem respostas muito ricas se eu fizer uma simulação por exemplo computacional eu tenho um código aqui para fazer isso em Fortran que eu escrevi inclusive eu comecei até a fazer um mini curso sobre ele aqui no canal o Simpsons que eu pretendo continuar ali desenvolvendo as ideias e falando com vocês mas se eu pego esse código por exemplo e eu simulo esse movimento de uma suspensão de 500 partículas imersas num líquido base muito viscoso infinito sem parede eu pego um pontinho do contínuo e simulo essas bichinhas sedimentando interagindo hidrogenicamente e eu subtraio de cada partícula a velocidade média do sistema para eu enxergar só as flutuações entre essas partículas eu poderia ter uma simulação um vídeo que você poderia inclusive pensar que eu estou ali quase que num brownian motion de tanta flutuação tudo isso só coisas meio que induzidas em baixo Reynolds quando a gente pensa por exemplo num leito fluidizado é uma coisa turbulenta alto Reynolds flutuação partícula meio que pipocando você pensa num leito de partículas esféricas que seria quase que um modelo do meio poroso imóvel e aí você taca por baixo um ar ascendente para fluidizar esse leito eu tenho simulações aqui depois eu posso mostrar para vocês que eu fiz no open phone você vai ver cara umas coisas assim uma maluquice agora você poderia ter um comportamento visual muito semelhante para por exemplo essa suspensão de partículas pequenininhas e mexendo um fio muito viscoso em Reynolds zero praticamente se eu faço uma visualização apenas das flutuações de velocidade induzidas por interações hidrodinâmicas então você falaria caramba é quase um comportamento assim de alto Reynolds que eu estou vendo numa coisa em baixo Reynolds então existe uma não linearidade que vem quando a gente superpõe vários escoamentos lineares associados à presença de vários corpinhos diferentes que ocupam a mesma região do espaço então existe uma riqueza muito grande no campo da micro hidrodinâmica aqui eu tenho uma imagem também colorida de um macarrão enrolado que seria basicamente uma representação desse random walk browniano que estaria associado por exemplo a partículas de um certo tamanho que conseguem sentir as moléculas do líquido base então elas teriam por si só uma partícula isolada poderia ter esse comportamento super maluco que é em reino zero também porque aqui eu estou numa escala já que está numa transição entre aquilo que é contínuo e aquilo que já não é mais contínuo essa escala molecular é uma escala discreta já para eu ter por exemplo definir num ponto uma propriedade dentro dessa acepção da hipótese do contínuo eu sou obrigado a ter ali dentro um número suficientemente grande de moléculas para poder definir uma estatística convergente para as minhas propriedades locais essa é a escala do contínuo quando eu estou numa escala de partículas tão pequenininhas que sentem já os efeitos moleculares eu estou flertando estou com um pezinho querendo pular fora já da hipótese do contínuo entretanto eu tenho por exemplo alguns materiais por exemplo um fluido magnético que são materiais que você olha e percebe um caráter de um material contínuo equivalente que são compostos pela adição de pequenas partículas nanométricas de um material ferromagnético no líquido base tem inclusive um curso aqui nesse canal só sobre fluidos magnéticos 20 e tantas aulas enfim um curso longo com toda a formulação matemática das equações de balanço tensões tensões etc é um curso muito bacana que talvez inclusive um dia até grave mais coisas sobre ele porque eu estou sempre estudando esse assunto e tendo dúvidas dentro desses meus estudos e isso vai ampliando o meu entendimento mas fato é que esse material ele então tem partículas muito pequenininhas que estão suscetíveis às interações moleculares mas quando eu vou dando um zoom out eu enxergo um fluido contínuo equivalente com propriedades contínuas inclusive nas quais as partículas ali dentro estão sujeitas a esse brownian motion e esse movimento browniano ele vem na verdade porque existe ali uma questão de um acoplamento entre escalas de tempo que permitam que ele aconteça aqui eu coloquei por exemplo um parâmetro adimensional que é o número de Peclet que ele é muito usado nesses contextos o número de Peclet browniano em que a definição dele seria o seguinte uma velocidade típica tipo dessa partícula que multiplica uma escala de comprimento típica sobre um d um tal de um coeficiente de difusão Stokes-Einstein alguns chamam de coeficiente de difusão ordinário Stokes-Einstein que por definição ele é KBT sobre 6π eta A KB a constante de Boltzmann tem a temperatura aqui tem uma constante 6π que inclusive vocês vão ouvir falar muito desse 6π aqui nesse curso porque ele vem de uma solução exata de um escoamento de baixo Reynolds em torno de uma esfera e aqui a viscosidade dinâmica desse exalhamento que depende também da temperatura no caso principalmente em líquidos tem uma dependência muito forte a temperatura A é o raio da partícula então esse cara aqui ele tem uma dimensão de metro ao quadrado por segundo ele é um coeficiente de difusão e aqui ele aparece na definição desse cara que é um parâmetro adimensional que é o número de Peclet e no fundo ele está representando uma razão entre escalas de tempo se eu penso em uma escala de tempo por exemplo L sobre L0 sobre o 0 que é uma escala mais convectiva T conv e penso em uma escala difusiva ou browniana melhor que tem a ver com esse D ora se D por ser um coeficiente de difusão ele tem uma escala de metro ao quadrado por segundo eu poderia usar esse cara para propor uma escala de tempo browniana por exemplo que seria um L0 ao quadrado sobre D que vai dar metro ao quadrado vai dar segundo se eu divido essa escala por essa escala aqui uma escala browniana por uma convectiva eu chego justamente nesse número de Peclet que no fundo é uma razão entre duas escalas de tempo então esse Peclet quando esse cara aqui é muito pequenininho baixo muito menor do que um melhor assim eu vou ter esse tipo aqui de comportamento assim browniano para te falar o seguinte a gente vai conseguir fazer nesse curso algumas muitas vezes uma análise de escalas de tempo para a gente poder entender mais claramente quando que eu vou estar saindo de um tipo de regime e chegando a outro tipo de regime é importante a gente ter em mente que esse curso de microdiodinâmica ele é um curso que vai estar inteiramente focado em entender os detalhes do que vai estar acontecendo no limite assintótico tá e esse limite assintótico tem que ser claramente identificável para a gente poder assim definir aonde estaremos navegando ao longo desse curso essa figurinha aqui embaixo que eu estou passando o mouse é um exemplo de uma partícula magnética típica ela tem na sua superfície essas macromoléculas geralmente de ácido oleico que a gente chama de surfactantes que vai ter mais ou menos uns 2 micrometros de comprimento e que vão atuar no sentido de tentar gerar repulsões ali no meio entre as partículas para evitar a formação de grandes agregados e tal então seria mais uma noção informativa e essa imagem aqui é uma imagem de uma emoção para te falar o seguinte porque eu posso ter também emoções nas quais as gotas ali de uma certa fase pode ser de óleo sei lá dispersas na água também vão estar em escala de tempo suscetíveis tanto ao movimento browniano quanto às interações hidrodinâmicas e vão representar um tipo de interesse de fluidos complexos em baixos Reynolds também então a micro hidrodinâmica ela vai estar ali flertando um pouco com a reologia que é essa ciência de caracterização de materiais complexos porque a gente entende que esses fluidos complexos são fluidos que tem partículas então aqui são exemplos de aplicação para a gente meio que se situar em relação a esse objeto de estudo agora vamos começar a fazer algumas análises mais detalhadas assim para a gente poder partindo das equações de Navier-Stokes e fazendo algumas adimensionalizações entender com mais clareza a enunciação desses limites assintóticos e no fim da aula de hoje eu pretendo passar uma tarefinha para vocês em casa fazerem ali refletirem porque eu acho que é importante a gente também não só ficar falando aqui um monte de coisa mas passar um certo estudo direcionado que aqui na UNB a gente chama de estudo dirigido para o aluno também treinar um pouquinho tá? Pois bem então imagine que você tem aqui um corpo de dimensões típicas L0 e esse cara então recebe um flow um escoamento que chega com uma dimensão típica de velocidade U0 esse cara é incompressível eu não vou estar aqui interessado em lidar com compressibilidade você poderia ter uma matéria só para isso escoamento compressível e aí esse fluido ele tem aqui uma eu usei o símbolo mi para viscosidade dinâmica que lá em cima eu estava usando eta então vocês me perdoem a confusão de nomenclatura eu peguei uma lousa meio que pré-pronta porque estou numa numa fase da minha vida sem tempo quase que nenhum cara para preparar uma lousa e tal então vocês me perdoem assim a reutilização da lousa véia apesar também de que vocês também não tiveram essa aula muito tempo atrás mas enfim aqui eu estou usando então a minha viscosidade dinâmica desse esalhamento aqui a massa específica é um fluido newtoniano ou seja o fluido em torno desse corpo ele é newtoniano agora claro pode ser que se eu tiver vários desses corpinhos no mesmo fluido esse fluido contínuo equivalente dependendo da escala do corpo ele vai ser não newtoniano mas mesmo um fluido não newtoniano ele é uma mistura de um fluido newtoniano com alguma coisa também ali na sua microestrutura então aqui eu estou olhando para um corpo só que recebe um flow e esse flow é de um fluido newtoniano aqui eu tenho uma legendazinha o zero é uma velocidade relativa típica ou uma velocidade típica do flow na verdade não relativa L0 uma escala típica de comprimento viscosidade etc então nesse cenário se a gente olha para as equações de Navier-Stokes eu teria isso daqui deixa eu pegar minha câmera tem o dívida de V igual a zero perdão equação da continuidade no seu limite incompressível equação número 1 beleza a equação 2 é a equação de coxie de balanço de momento linear com tensões tensões de Navier-Stokes no limite incompressível em que aqui eu já escrevi essa equação sem o termo da gravidade porque eu estou considerando aqui essa pressão como uma pressão modificada em que esse P seria a pressão mesmo que eu teria lá no ponto do espaço menos esse cara aqui que é o efeito gravitacional então eu estou desconsiderando a pressão já hidrostática para poder esconder a gravidade dentro desse termo aqui do grade P quando eu faço isso o grade desse P vai ter um grade do P chapéu que é a pressão e aqui menos um Rho G porque o grade de Rho G escalar X é menos Rho G e aí isso aqui eu posso mostrar inclusive aqui grade de Rho G escalar X sendo G constante é Rho G escalar grade X que é o tensor identidade então vai dar Rho G escalar I que é Rho G beleza então aqui quando eu subtraio esse grade P fica menos Rho G e eu consigo esconder aqui dentro a minha pressão modificada inclusive calma aí acho que tem um erro de sinal aqui porque a gravidade só deixa eu checar aqui era para aparecer com mais Rho G a gente sempre está buscando um errinho aqui tá mais Rho G que já é a direção da gravidade mesmo então talvez deixa eu ver aqui menos Rho G grade P fica menos Rho G quando eu tirar menos grade de P vai ficar menos menos aqui vai ficar um mais e aí vai aparecer tipo mais Rho G aqui e tem que ser mais Rho G mesmo porque esse G é um G vetor tá tá na direção já da aceleração gravitacional então eu vou lidar com a equação 2 dessa maneira não vou ficar explicitando a gravidade ali porque a gravidade para a gente ela não vai ser relevante para essa dinâmica que eu quero aqui explorar não tá então eu vou esconder aqui minha pressão com a ideia da pressão modificada beleza se quiser bater uma fotinha aqui dessa parte da lousa e tal fiquem à vontade pois bem então aqui eu vou considerar algumas escalas típicas para eu poder adimensionalizar essa equação do governante então V estrela deixa um pouquinho vermelho o V estrela que é uma velocidade adimensional vai ser V sobre o zero o T estrela que é um tempo adimensional vai ser T sobre o T zero o Nabla estrela vai ser L zero vezes Nabla o Nabla estrela ao quadrado o Laplaciano vai ser um L zero ao quadrado o Laplaciano normal a pressão eu vou fazer um negócio diferentão geralmente em cursos de graduação em Maxwell 2 você está muito acostumado a adimensionalizar as equações do movimento usando uma escala meio de Bernoulli para a pressão é muito comum você ver assim um P estrela sendo sei lá P sobre Rho o zero quadrado alguma coisa assim isso aqui vem meio que de Bernoulli essa proposição que veja já é uma coisa assim que é muito legal para Reynolds alto porque essa coisa do V quadrado e tal é uma coisa que é muito boa para Reynolds alto aqui eu estou propondo uma escala de pressão que é Mi o zero sobre L zero quando eu penso por exemplo na lei da viscosidade Newton igual a Mi gama ponto sei lá esse gama ponto é um Du 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 ou D V X Du sei lá que é um metro por segundo por um metro então aqui essa escala aqui Mi O zero sobre L é uma escala de tensão cisalhante então é Pascal essa escala então faz sentido eu propor para Reynolds baixo essa escala de pressão e para Reynolds alto faz mais sentido propor essa escala de pressão E essa vai ser, inclusive, uma discussão que eu quero gerar aqui como parte do estudo dirigido da aula de hoje. Então, por enquanto, eu vou propor essa escala aqui de pressão para adimensionalizar a minha equação do movimento, que eu estou já adiantando para vocês, que é uma proposta mais conveniente para esse regime de low Reynolds number que eu quero explorar. Então, considere a equação 1 e 2, continuidade, equação do movimento com a pressão modificada ali, e eu vou pegar as escalas em 3 para adimensionalizar as equações governantes. Bate aqui um retrato, se quiser dar um pausa aqui agora na gravação e tentar você mesmo adimensionalizar e ver se vai chegar onde eu vou chegar, pode ser uma forma, inclusive, interessante de você acordar aí e acompanhar a melhor aula de hoje, porque eu sinto que ficar só ouvindo eu falar assim, você vai ficando com sono e tal, a gente tem que também estar um pouco ativo ali. Então, dê pausas nessa gravação, tente fazer aí você mesmo. Mas eu vou fazer aqui rapidamente com vocês esse processo de adimensionalização, porque quem tiver dúvida aí também consegue resolver aqui logo agora, tá? Então, esse div de V, no caso do nabla, eu vou substituir pelo nabla estrela sobre L0, então ficou aqui nabla estrela sobre L0, pá, e o V estrela, eu vou supor V sobre o zero, né? Então, no caso de V, vou pôr V estrela vezes o zero, tá? Então ficou aqui o zero sobre L0, nabla estrela escalar V estrela igual a zero, ou seja, div de V igual a zero, tanto para V normal quanto para V estrela. Ou seja, eu vou chamar de espaço normal e espaço estrela. O espaço estrela é o espaço das coisas não dimensionais, tá? Então, fazendo o mesmo procedimento para a equação dois, nesse espaço estrela, você vai ter aqui esse termo, cheque depois em casa, né? Os termos que vão aparecendo aqui, eles têm, no caso do tempo interessante, porque eu não estou propondo uma escala de tempo clara, sei lá, L0 sobre o zero. É um T0. Então, aqui, para o termo da derivada temporal, vai ficar isso daqui, ó. Rho, que já tinha lá, e aí o zero para esse cara aqui, e embaixo um T0. O termo que eu estou abrindo agora, o termo da aceleração convectiva, que tem V, escalar V, aí aparece um zero ao quadrado, porque tem dois Vs, e no caso do nabla vai aparecer aqui um L0, e tinha já um Rho. Então, apareceu esse cara aqui, Rho, U0, tal, ao quadrado sobre L0. Aqui, o termo da pressão, graças a essa minha proposta de uma escala, né, para transformar P em P estrela, que envolva ali a viscosidade, que é uma escala muito legal para a low Reynolds number flow, em que a viscosidade é muito importante embaixo do Reynolds, eu vou ter esse carinha aqui multiplicando, né, o nabla estrela P estrela. E aqui o termo viscoso vai ter essa dependência aqui, esse cara aqui é o quadrado pelo Laplaciano, e aqui o zero, né, V estrela. O que eu vou fazer, então, aqui agora? Eu vou dividir a equação inteira por esse cara aqui, Mi, o zero, sobre L0 quadrado, que apareceu aqui, ó. Então, eu vou dividir por esse cara aqui, para que o meu grade estrela de P estrela fique soltinho aqui, bonitinho na minha equação. Quando eu faço isso, aparecem aqui alguns caras. Esse cara aqui aparece é L0 quadrado sobre Mi, T0. Quem que é Ni, galera? Ni é a viscosidade cinemática, que é Ni sobre Rho, tá? A viscosidade dinâmica sobre a massa específica, que também tem dimensão de metro ao quadrado por segundo, como todo coeficiente de difusão. Então, aparece esse cara aqui, essa razão aqui. Aqui apareceu já 1 sobre, perdão, apareceu Reynolds já, multiplicando termo inercial. Olha que legal onde aparece o Reynolds aqui, que coisa bonita. E aqui ficou lindo, porque ficou tudo, sim, no campo estrela, sem parâmetro dimensional e tal, né? Então, vamos olhar para esse cara aqui, esse L0 ao quadrado sobre Mi, T0. A gente tem, cara, um parâmetro, a dimensão é muito importante, que a gente pode chamar de número de Stokes, que eu estou aqui apresentando para vocês, que ele vai ser uma razão de uma escala de tempo T0, que é mais do corpo, da partícula, do objeto, que se desloca embaixo do Reynolds, dividido por uma escala meio que do flow, convectiva, L0 sobre o zero. Então, essa é uma definição, esse cara aqui é o número de Stokes, que vai aparecer muito em vários contextos aqui, tá? Falaremos mais sobre ele ainda. Então, se eu pego e defino, sei lá, Reynolds sobre Stokes, Reynolds é esse daqui, Stokes é esse daqui, essa combinação vai ser justamente o cara que aparece aqui, multiplicando a derivada temporal do campo de velocidade no espaço estrela. Então, esse cara aqui é Reynolds sobre Stokes. De tal sorte que a equação poderia ficar Reynolds, que multiplica 1 sobre Stokes, né? Quando Stokes for muito pequenininho, esse termo aqui vai ser relevante. Então, esse transiente do corpo vai ser muito interessante quando o Stokes for muito pequeno. Mas, você repare que isso para o flow, tá, galera? Todo mundo aqui está multiplicando Reynolds. Então, se eu estou nessa micro-hidrodinâmica, em que o Reynolds é baixo, isso aqui é uma coisa que a gente vai ficar o curso inteiro nesse Reynolds mais baixo, eu tenho um Stokes, sei lá, ordem 1, esse termo também não vai ser muito relevante para o flow. Ou seja, eu estou falando que, dependendo dessas escalas de tempo, a partícula vai enxergar um flow quase sempre estacionário. Então, a gente vai falar aqui da hipótese de quase-estacionaridade, que é uma hipótese que também vai permear grande parte desse curso e que ela vai ser introduzida com essa simples adimensionalização da equação governante profluido num regime de baixo reinos. Mas, veja que a coisa não é tão simples assim, porque aparece um Stokes aqui. Então, se eu tivesse, sei lá, que Reynolds sobre Stokes é grande, porque eu posso ter um Reynolds, sei lá, muito menor do que 1, mas tem um Stokes aqui que o fala da mãe é ainda muito, muito, muito menor do que 1. E isso pode acontecer. Acabei de inventar esse símbolo aqui. Isso aqui não existe. Não é boa prática de matemática usar esse tipo de notação, mas foda-se, para transmitir aqui o conceito. Então, essa combinação Reynolds sobre Stokes é que vai me dizer quão importante vai ser a derivada temporal do campo de velocidade para o flow. Porque o que vai acontecer é que eu vou ter aqui o corpinho, que vai ter uma escala de tempo, e tem o fluido que vai responder uma escala de tempo também. O Stokes vai acoplar essas duas escalas de tempo, do fluido e da partícula. Pois bem, então aqui, olha só, eu poderia organizar, já que eu estou em um Reynolds muito baixo, então, aqui eu acho que está meu textinho, note que temos duas possibilidades interessantes para expressar o princípio de balanço de quantidade dentro de um regime já de Reynolds baixo, que é o de Stokes muito pequeno e o de Stokes ordem 1. Então, se o Reynolds é muito pequeno e o Stokes também é muito pequeno, aí esse Reynolds sobre o Stokes pode ser meio que ordem 1. O termo convectivo é muito boa, essa proposta de escala de adimensionalização para esse contexto de micro-hidrodinâmica, ele explica muito bem os regimes assintóticos que a gente vai estar aqui, meio que focados para organizar as nossas ideias. Esse regime de Reynolds pequeno e Stokes pequeno, esse cara aqui não é importante, graças a Deus, mas esse cara aqui, que é esse beta, que é essa razão Reynolds sobre Stokes, que eu vou chamar de beta, esse cara aqui vai aparecer como um termo que vai ser importante para a derivada temporal. Isso aqui seria uma equação de Stokes transiente, que a gente chama. Então, equação de Stokes é a equação de Navier-Stokes. Eu ponho aspas porque Navier-Stokes é mais o tensor de tensões, mas a gente meio que, no jargão, erroneamente, chama a equação de balanço de quantidade de movimento com o tensor de tensões de Navier-Stokes de equação de Navier-Stokes. Então, seria essa equação, mas sem o termo inercial, agora, quando tem o termo temporal, é a equação de Stokes transiente, quando não tem, que seria o regime de Reynolds pequeno e Stokes ordem 1, ou muito maior do que 1, de equação de Stokes simplesmente assim, ou Stokes estacionária. Beleza? Então, para a gente poder gerar aqui uma discussão um pouco mais interessante sobre esses limites nos quais essas equações vão ser importantes, vamos definir aqui algumas escalas de tempo legais. Beleza? Então, a primeira escala de tempo que eu quero definir aqui, deixa eu salvar minha lousa, porque eu estou rabiscando, sei lá. Se bem que eu nem precisaria salvar minha lousa, porque eu estou rabiscando só para mostrar depois o rabisco e apago, né? Mas, enfim, teria aqui a escala do Flow. Vamos dar um zoom aqui na escala do Flow, porque ela é relevante para a gente. O que podemos falar sobre a escala do Flow? Essa escala do Flow vai ser o L0 sobre o 0, que muitas vezes eu chamo de escala inercial ou convectiva, depende do tamanho do corpo e da velocidade desse cara, tá? Se eu divido uma escala de tempo viscosa pela do Flow, e usando aqui a escala viscosa como um L0 ao quadrado sobre Mi, porque essa viscosidade cinemática, como eu já falei, é metro ao quadrado por segundo, não esqueçam disso. Essa razão entre a escala da viscosidade e a escala do Flow é o próprio número de Reynolds, tá? Então, para Reynolds baixo, eu estou falando que a escala da viscosidade, a escala viscosa, a escala de difusão de quantidade de movimento por ação da viscosidade, a escala na qual aquele fluido se comunica internamente entre si, ela é muito menor do que a escala do Flow. Isso, ou seja, a viscosidade nessa mecânica dos fluidos de baixo Reynolds, ela é muito rapidamente sentida, né? Poderia falar, então, que escoamentos em baixo, os reinos são mais instantâneos, no sentido de que a viscosidade é muito efetiva em comunicar a todos os pontos do domínio do Flow qualquer eventual distúrbio gerado em qualquer ponto. Isso aqui é uma característica fundamental de escoamentos em baixos reinos. É importante, galera, que a gente saia aqui dessa aula de hoje com um sentimento muito claro do que são esses escoamentos em baixos números de reinos. Inclusive, eu recomendo que você assista dois vídeos no YouTube que falam sobre isso. Um é um vídeo muito antigo, dos anos 60, que eu até comentei com os meus alunos presenciais dessa matéria na última semana, presencialmente, que é o vídeo do Taylor, o G.I. Taylor, ele foi orientado lá em Cambridge, do Thomson, o cara que descobriu o elétron. Depois foi o cara que também orientou o George Butler, que fez o Journal of Fluid Mechanics, que inclusive também era um cara que começou a sua pesquisa em turbulência e depois migrou para a micro-hidrodinâmica. Inclusive, foi interessante, cara, porque o Butler orientou um cara que é o professor John Hinch, lá de Cambridge também, do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, que foi quem orientou o meu orientador de doutorado. Então, ele veio aqui na UNB um tempo atrás para dar um minicurso e ser também homenageado. É um cara super foda, assim, ser professor emérito pela UNB, foi ser homenageado lá. E aí ele aproveitou para dar um curso também, que era, tipo, na matemática, de equações diferenciais parciais, assim, e eu assisti o curso dele inteiro. E teve um dia que ele foi fazer uma visita para o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o Vortex. E aí ele foi lá na minha sala para eu mostrar para ele as minhas pesquisas. Foi super legal, assim. Levou um caderninho lá, fez várias perguntas, assim, E aí a gente bateu no papo, eu contando para ele essa minha trajetória, que eu fiz um mestrado em turbulência, né? E depois eu mexia com micro-hidrodinâmica. E ele falou, ah, o George Butler também, meu orientador, fez a mesma coisa e tal. Eu falei, é, só que o bicho era só 100 vezes mais cabuloso que eu, né? Assim, me colocar numa comparação, assim, por um fato histórico, assim, com cara desse, me gera até um sentimento de, porra, que massa, né? Que eu estou trilhando os passos de alguém muito mais cabuloso, assim, mesmo que por coincidência, de preferência estética, né? Mas também foi um cara que veio da turbulência, escreveu um livro de turbulência, e depois ele migrou para Low Reynolds Number, para micro-hidrodinâmica também, né? Porque tem uma coisa de fascinante, realmente, nessa mecânica dos fluxos de baixo Reynolds. Mas tem um vídeo no YouTube, né? Que é do G.I. Taylor, que é esse cara de Cambridge, que é um vídeo bem antigo, chama Low Reynolds Number Flow. Pesquisa lá, Low Reynolds Number Flow. E aí é um vídeo bem velho, em que ele vai explicando uma série de conceitos e propriedades de escoamentos em baixos números de Reynolds. É um vídeo antigo, mas ele mostra vários experimentos muito legais e fala sobre várias características que vão deixar você meio de cara também, tá? Uma delas, essa reversibilidade cinemática em baixo Reynolds, que eu comentei aqui mais cedo na aula, que tem a ver com a causa, né? Pela qual o espermatozoide fica fazendo esse movimento muito doido, tá? E um outro vídeo, chama Ultra-Laminar Flow. Escreve aí. É daquele Smarter Every Day do Desmond, né? Que ele faz um experimento pra repetir uma coisa que o Taylor faz também nesse vídeo, mas com essa linguagem 2024, com câmera de ultradefinição e explica as coisas de uma maneira muito legal, assim, que vale a pena você ver. Mas uma das ideias da aula de hoje é eu gerar em vocês esse sentimento do que é um Flow em baixo Reynolds. E essa instantaneidade é uma coisa que você pode carregar consigo essa palavra. Quando o Reynolds é baixo, a viscosidade se comunica ali internamente no fluido muito rapidamente. Então você faz um distúrbio aqui, rapidamente um cara aqui embaixo meio que já sente, né? Inclusive, essas interações hidrodinâmicas de longo alcance são interações de decaimento espacial extremamente far-filled. A gente fala decaimento lento, mas lento não é uma palavra muito boa porque tem a ver com o tempo, eu estou falando mais de espaço, mas são interações que decaem com 1 sobre R. Quando a gente pensa, por exemplo, na gravidade, naquela lei do inverso do quadrado de uma distância, ou lei de Coulomb, né? De entrecargas elétricas e tal, são forças que decaem com 1 sobre R ao quadrado nesse campo da microdrogênica que é 1 sobre R. Então lá longe, uma partícula sente a outra. Por quê? Porque a escala de tempo do fluido é muito rápida. Você faz assim, uma partícula meio que gira quase que instantaneamente, tá? Isso porque o Reynolds é baixo. Agora, a gente tem outras escalas de tempo aqui. Uma escala 2, que seria legal, aqui é a própria escala do flow, da viscosidade, né? Em que eu já meio que defini ali anteriormente, então aqui eu estou só colocando ela organizando e falando que essa seria a escala de tempo do processo de difusão de quantidade, de movimento pela viscosidade, esse tal mi. E tem a escala da partícula, um T0, que apareceu ali sendo como um T0, porque eu não sei quem é a partícula, mas ela tem um tempo dela, né? Seria, sei lá, o inverso da frequência do rabinho, do esperma, né? Naquele caso lá, daquele corpinho. Então, uma escala mais do corpo, tá? Um T0. Beleza. Se eu divido aqui, então, a minha escala viscosa pela escala dessa partícula, eu vou ter aquele beta, que é o Stokes sobre Reynolds, né? Para beta é muito pequeno, então eu chego na minha equação de Stokes, no limite em que, para o fluido, eu não tenho transientes, a partícula se mexe ali, né? Tão lentamente, ou seja, a escala de tempo da partícula é tão grande em relação à escala de tempo de difusão de quantidade de movimento pela viscosidade, que quando aquele cara mexe o rabinho, ele sempre enxerga um flow permanente. Ele mexe o rabinho, instantaneamente, o flow mudou. Quando ele mexe o rabinho, o flow meio que acompanha, é muito instantâneo. Então ele sempre enxerga um flow em que o flow não fica mudando enquanto ele está mudando ali a sua vibração do rabinho de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse regime do beta muito pequeno, de Stokes sobre Reynolds muito pequeno, eu chamo de regime quase estacionário, que vai ser a ênfase desse curso. Então vamos definir aqui em palavras o que seria esse regime quase estacionário. eu vou ler para vocês aqui, tá? Bom, eu estou aqui já, sem água nenhuma, só na rapa do tacho. Mas eu acho que a gente vai conseguir logo, logo acabar a aula de hoje, porque tem pouca coisa para falar, tá? É só definir isso daqui e passar um ED para casa. Então a gente deve ter mais, deixa eu ver aqui, estamos já 52 minutos, mais uns 10 minutinhos, a gente acaba aqui uma aula de uma hora mais ou menos, para a gente poder começar bem esse curso. A ideia é que as aulas aqui tenham as gravações no máximo uma hora e aí tem um ED no final para você refletir e assim esse curso vai acontecendo. Para aqueles que estão na UNB agora também, fazendo esse curso também, nesse modelo que vai envolver essas aulas junto com a parte presencial, então seria uma hora mais ou menos de aula gravada, uma hora para você fazer o ED mais ou menos, e mais umas duas horas presencial para a gente se encontrar, bater um papo, tirar dúvida, organizar as ideias, alinhar todo mundo, aí ficariam umas 4 horas de dedicação semanal para a gente poder prosseguir bem com esse curso. Mas a parte da aula gravada vai ser mais ou menos uma hora porque eu acho que mais do que isso fica cansativo. Então é isso. O que seria esse regime quase estacionário? Ele acontece quando essa escala de tempo da viscosidade, ou seja, essa escala difusiva que difunde quantidade de movimento, que tem mais a ver com o fluido, ela é muito mais rápida que a escala de tempo da partícula. Então como a gente poderia, por exemplo, observar no probleminha de sedimentação de uma partícula num fluido viscoso. A gente vai assumir ali que eventuais distúrbios transientes vinculados a esse deslocamento das fronteiras do corpo, eles vão ser instantaneamente propagados para o fluido por ação da viscosidade. De tal sorte que esse flow induzido pelo movimento do corpo que sedimenta, ele vai ser percebido como uma sequência de mudanças de configuração entre estados estacionários nos quais a cada instante de tempo os gradientes de pressão vão ser instantaneamente balanceados pela difusão viscosa de quantidade de movimento. Respiremos e reflitamos sobre o que isso está dizendo aqui para a gente. Você imagina que eu tenho então a minha caixinha lá, um box, com várias partículazinhas ali imersas no fluido viscoso, e elas vão sedimentar em baixo rendas. Eu tenho uma configuração inicial, bum, bate um retrato. Com essa configuração inicial, eu estou falando para vocês que o meu flow ali, ele é permanente para essa configuração. Então, se eu batesse o retrato e eu fosse capaz de naquele instante de tempo calcular a velocidade induzida em cada pontinho do fluido, coisa que eu vou ensinar para vocês nesse curso como que a gente vai fazer, e uma das coisas mais legais desse curso vai envolver uma matemática bem legal em que a gente vai resolver por transformada de Fourier as equações de Stokes estacionárias, adicionando a elas uma singularidade de força para induzir um distúrbio usando um delta de Dirac nesse fluido infinito inicialmente em repouso. De tal sorte que a gente vai estender essas ideias para poder quantificar qual seria a velocidade em cada pontinho desse fluido quando a gente batesse um retrato, um snapshot e congelasse essa configuração de várias partículas ali dispersas. E aí, calculando essa velocidade, eu vou ser capaz de fazer um avanço temporal da configuração dessas partículas. e elas vão avançar em bloco para um novo estado. E esse novo estado também ele vai ter um novo campo de velocidade induzido no fluido porque vai ser uma nova solução de um novo escoamento de Stokes permanente. Então, essa hipótese de quase estacionaridade ela vai acompanhar a gente o curso inteiro e ela é muito importante ser compreendida. A cada instante de tempo eu estou autorizado pelas escalas de tempo envolvidas na minha física a bater um retrato da minha suspensão daquela configuração e isso vai ser suficiente para eu calcular esse campo de velocidade permanente aqui dentro. E aí, esse campo de velocidade vai fazer o quê? Mudar a configuração e as partículas vão para outro lugar para um novo escoamento de Stokes permanente. Essa vai ser a hipótese de regime quase estacionário que eu vou poder usar porque eu vou ficar esse curso inteiro focado no beta muito menor do que 1. Pronto. Eu acho que é isso que eu queria definir aqui na aula de hoje. E aí, para finalizar então a aula, alguns estudos, um pequeno, na verdade, estudo dirigido, algumas perguntas meditativas para você poder então refletir em casa. Então, a primeira coisa, eu quero que você agora pegue aquela escala característica para a pressão que eu usei para transformar a minha equação do espaço não estrela para o espaço estrela e proponha uma escala de pressão que se inspire na equação de Bernoulli para ter um termo rho o zero quadrado sobre dois. Pegue isso, então, adimensionalize a equação do movimento com essa nova escala e discuta o que acontece para esse cenário quando o Reynolds é muito menor do que 1. E tente dissertar sobre as razões para essa discrepância de consequência obtida em função dessa nova escolha de escalas. E eu vou também aproveitar aqui o gancho e é isso daqui mais para os aluninhos que vão me ver na UNB quarta-feira daqui a dois dias para a gente bater papo e discutir porque isso eu passo um negócio tão simples assim o cara chega faz, chega lá não tem dúvida nenhuma e a aula fica muito chata eu quero que a gente continue falando sobre esse assunto que eu quero que a gente faça agora nesse início do curso uma certa imersão nesse universo do que é a micro hidrodinâmica. Então, para a galera da UNB vou pôr aqui um tópico a mais eu quero que você pesquise um artigo científico pode ser assim teórico computacional mas mais teórico computacional não queria uma coisa experimental só experimental queria uma coisa que tivesse ali um modelo um modelo matemático em que você pudesse ver as equações ali que estão sendo resolvidas que resolva algum problema no campo dessa micro hidrodinâmica e que se baseia na hipótese de quase estacionari como é que eu pôr? estacionariidade? ah velho quase estacionário estacionari idade sei lá não sei se tem um E foda-se para discutirmos para discutirmos em sala de aula então esse aqui seria um tópico a mais para a galera da UMNB para a gente se encontrar na quarta fila e bater um papo tentem me entregar a galera da UMNB até depois de amanhã dia 3 do 4 até as 16 horas tem aí hoje e amanhã para fazer o começo da quarta para pensar para assistir a aula refletir e entrar um pouco nesse processo ativo de deliberação de papel e lápis de reflexão para ter dúvida para ter ideia para pensar alguma coisa nova e a gente bater um papo quarta-feira aqui em sala de aula galera agradeço a atenção de vocês a gente se vê na próxima aula do canal do Ciência e Brisa tamo junto é nóis